preparados para esta receita incrível de hoje este pão de iogurte grego maravilhoso, fantástico, super fofinho, super alveolado, esse pão realmente é encantador, fique comigo até o final deste vídeo e aprenda o passo a passo para esta receita olá sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten hoje nós vamos fazer este delicioso pão de iogurte grego se você ainda não sabe os ingredientes que nós vamos usar dá uma olhada aí na descrição do vídeo e veja todos os ingredientes detalhados e o passo a passo da nossa receita de hoje bora para a receita? e para esta receita nós vamos iniciar preparando a nossa esponja de fermento em uma vasilha adicione 10 gramas de fermento biológico seco e instantâneo uma colher de sopa de farinha de arroz branco ou integral uma colher de sopa de açúcar da sua preferência três colheres de sopa de água morna misture bem, cubra e reserve pegue 6 gramas de goma xantana dilua em 35 ml de azeite misture e reserve vamos para o liquidificador adicione 2 ovos e 200 gramas de iogurte grego natural bata por 2 a 3 minutos e reserve vamos para o nosso mix e massa propriamente dita em uma bacia adicione 120 gramas de farinha de arroz branca ou você pode substituir por farinha de arroz integral de quinoa de trigo sarraceno ou grão de bico faça os ajustes na água para dar o ponto correto da massa 60 gramas de farinha de trigo sarraceno 70 gramas de fécula de batata 60 gramas de amido de milho 100 gramas de polvilho doce 5 gramas de fermento químico que usamos para bolo 4 gramas de agar agar é opcional e você pode substituir por gelatina incolor e sem sabor ou pectina na mesma proporção eu uso para reter mais umidade na massa e tornar o pão macio por mais tempo 1 colher de chá de sal 5 gramas de psyllium husky em pó misture tudo e agora vamos olhar a nossa esponja de fermento olha como cresceu está bem bonita vamos adicionar 1 colher de chá de vinagre de maçã 1 colher de sopa de mel e o ovo batido no liquidificador com o iogurte agora você pode continuar batendo na mão ou levar para a batedeira adicione água aos poucos aqui no total eu usei 160 ml de água vamos adicionar o azeite com a goma xantana e aproveite para observar o ponto da massa olhe como a massa se transforma esse é o ponto da massa firme leve e muito grudenta agora vamos passar para uma forma untada e enfarinhada com farinha de arroz essa forma mede 11 por 25 e 7 centímetros modele com o auxílio de uma colher de sopa molhada e aqui vamos fazer um corte longitudinal usando uma faca de ponta bem fina e molhada esse corte deve ter uma profundidade de meio centímetros esta é uma massa mole vamos decorar com gergelim que é opcional agora cubra e deixe fermentar por aproximadamente 30 minutos enquanto isso ligue o forno na temperatura de 200 graus para pré aquecer assim na hora que o seu pão entrar para assar o forno já estará na temperatura correta enquanto o nosso pão está fermentando eu aproveito para fazer um convite todo especial para você roda aí eu quero fazer esse convite todo especial para você que é para você participar do nosso canal lá no telegram desafio 30 dias sem glúten por lá você vai acessar diversos conteúdos gratuitamente nós temos um mini curso bases para a panificação glúten free com muitas dicas especiais principalmente para quem está iniciando na panificação glúten free temos também o nosso mix de farinhas básico com diversas receitas aqui no canal e o nosso tutorial para a fermentação natural sem glúten partindo do zero acesse o link está aqui embaixo ou simplesmente foque a câmara do seu celular para este código que está aparecendo aqui na tela espero encontrar você por lá vamos continuar vamos olhar vamos olhar uau olha como cresceu que lindo que está este pão vamos levar para o forno que já está aquecido e vamos assar a 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos mas fique atento ao aroma a coloração e ao teste do palito introduza um palito no centro do seu pão se sair seco é porque já está pronto vamos olhar nosso pão uau que lindo maravilhoso olha como cresceu e o corte que nós fizemos aqui ficou muito muito legal retire do forno deixe esfriar um pouco e agora desenforme e deixe esfriar completamente sobre uma grade nosso pão esfriou vamos cortar nossa está muito bonito mesmo olha que massa muito fofinho muito macio maravilhoso esta massa ficou muito bem estruturada é um pão que ficou muito leve e um pão muito macio também além de muito cheiroso com esse gergelim por cima gostou desse vídeo gostou desta receita então dá um like aqui embaixo compartilha com seus amigos compartilha com as suas amigas com todas aquelas pessoas que amam pão sem glúten pães deliciosos como esse e se você é novo por aqui e está chegando agora bem vindo e se inscreva no canal clique no sininho para ativar as notificações e te vejo no próximo vídeo tchau tchau A CIDADE NO BRASIL